Música Bem-vindos a mais um Chapéu do Presto e é mais um Chapéu do Presto de quadrinhos nacionais Hoje eu vou falar sobre três mas vai ser um esquema um pouco diferente porque eu só tenho um deles em mãos os outros são ou em PDF ou numa plataforma digital de leitura eu estou falando de Noite de Spoiler da editora Guará que tem um grande elenco mas a revista eu não gostei muito não eu vou comentar um pouco sobre ela falar sobre Savant Sounds que é do Gabriel Arraes e do Abel que é o roteirista da história principal do Noite de Spoiler e sobre Travessia que é do Rafa Pinheiro que é o editor do Universo Guará e a gente já conversou sobre ele sobre algumas obras que ele vem publicando principalmente pelo Catarse mas enfim, vamos começar com Noite de Spoiler que é a revista que eu tenho em mãos é mais fácil de comentar ela foi idealizada através de um projeto bem interessante onde vários amigos várias pessoas que estão no meio quadrinístico se juntaram para construir uma escrever uma história sobre o ano que não teve CCXP mas trazer a CCXP para esse ano que não existiu 2020 a gente teve pandemia as aglomerações são inimagináveis e uma CCXP sem aglomeração ela não existe 2020 não teve CCXP pelo menos não da forma presencial lá no Fortaleza Quântica a gente comentou em dois programas as expectativas e depois as conclusões da Comic Con de 2020 então, bem, tem vários comentários eu diria que foi bom que ela aconteceu tem até o mapa dela nessa revista mas infelizmente não foi das melhores Noite de Spoiler tinha uma proposta para trazer para fazer com que a jornada épica da Comic Con ela tivesse acontecido pelo menos nos quadrinhos no ano de 2020 mas a história ela não é tão interessante Bem, a equipe ela é legal Dan Borges Débora Santos Gabriel Arraes Cajipato Mário Cal e o próprio Rafa Pinheiro na edição deles todos acho que eu destaco principalmente o Rafael Santos ele tem um canal no Youtube ele publica algumas ele já publicou algumas revistas de ficção científica steampunk que são muito legais o Salto e o Silas que eu lembro mas tem outras histórias uma delas eu vou falar mais para frente nesse mesmo vídeo a Débora Santos eu cheguei a eu resenhei algumas histórias dela em algum desses vídeos desses 50 vídeos que tem aqui no canal mas eu cheguei a trabalhar com ela foi minha parceira não diria que é um trabalho porque a gente estava escrevendo no blog tanto quadrinhos em questão quanto o início do Tapioca Mecânica a Débora chegou a fazer algumas matérias algumas tirinhas ela publicou no site foi bem legal ela meu é uma pessoa super bacana encontrei com ela numa Comic Con eu não lembro qual era se foi a 2017 não 2017 foi a última que eu fui acho que foi nessa que eu encontrei a Débora e ela é sensacional e eu quero que ela tenha mais e mais sucesso e outra pessoa que eu destaco é o Mario Kalk poxa acho que quase todas as obras dele estão publicadas aqui nesse canal foram resenhadas nesse canal tem a terapia tem o monstruário as o Pices várias várias peças do Pices enfim são todos quadrinistas que eu gosto muito que eu converso com eles fora desse fora do vídeo né até pessoalmente mas outros o Gabriel Arraes Dom Borges o Cajipato eu já li histórias deles e gosto bastante mas essa história embora o projeto tenha sido interessante eu acho que ele foi muito apressado ele precisava ser apressado a ideia era que a revista fosse fosse para o Catars em novembro como foi e fosse publicada já em dezembro problemas de papel problemas de impressão a revista só chegou em janeiro então não chegou a tempo de ser publicada para o dezembro da Comic Con mas além disso ele tem alguns vários problemas que me incomodaram a arte está sensacional eu acho que todos os desenhistas que participaram nas duas histórias que a gente tem em Noites Spoiler eles souberam passar muito bem a proposta de cada uma das narrativas ambientação dinamismo nos dois arcos eles são recheados de referência a revista vira quase um jogo de identificação quem é quem na cultura pop ou pessoas que existem personagens que foram criados por esses autores por outros autores seja no Brasil ou fora do Brasil essa aqui é a principal imagem inclusive no final tem até o catapiolho de quem é quem das referências mas o roteiro eu achei muito fraco o desenvolvimento dessa história que vai acompanhar o Leandro esse carinha aqui do início da do início da revista que consegue uma credencial para ir no Spoiler Night na Comic Con viciado em quadrinhos adora todo esse tipo de arte e aí ele consegue ir para a Comic Con uma Comic Con que não é barata e ele é de uma condição social mais baixa então é muito difícil que ele ia conseguir entrar numa Comic Con a gente acompanha também uma desenhista que é justamente a desenhista dessa segunda história em quadrinhos que está inserida dentro do Noite de Spoiler ela foi para a Comic Con para mostrar seu portfólio e tentar uma editora os dois personagens acabam se encontrando durante a Comic Con eles conhecem o G. Dilson um garotinho de sete anos que é um padawan e todo mundo vai atrás de um grupo de fãs irracionais de um artista elitista que é uma referência a um artista bem tosco que a gente tem no Brasil e bem ele faz parte os fãs dele e ele mesmo tem todo um um fã clube que faz parte daqueles que não lêem não lêem nada além do título de uma matéria gostam de fazer manifestações no domingo para não ocupar para não perder um dia de trabalho e acho que vou parando para aqui senão vou começar a xingar vou começar a falar mal de um monte de coisa e enfim ele vai fazer referência a todo esse pessoal bem bem gado bem babaca mas enfim além disso essas referências a forma como elas são inseridas a forma como elas são sugeridas elas são interessantes mas o roteiro o desenvolvimento como eu vinha dizendo ele é ele é fraco ele me lembrou um estilo meio de Turma da Mônica de histórias da Turma da Mônica no Parque da Mônica e revistas institucionais onde é preciso mostrar cada um dos locais dessa da Comic Con por exemplo eles não passam por todos mas os locais que passam eles tentam pautar quase de forma enciclopédica o que é isso para que serve como que funciona é bacana que exista isso mas a forma como foi inserida na história ela não foi eu não senti de uma forma orgânica eu senti lendo alguma coisa institucional que funciona numa revista institucional mas é um texto mais travado um texto mais simplista nem simplificado um texto mais simplista e aí eu me decepcionei com essa com essa revista noite de spoiler a outra história que está inserida no meio da noite de spoiler é um mangá que é o mangá Equilibrium é justamente o que é escrito por essa garota que vai junto com a avó para levar o portfólio para alguma editora na noite de spoiler mas só existem seis páginas desse desse mangá é um mangá que tende para o shonen só que em seis páginas não dá para desenvolver nada me passou aquela sensação de amostra grátis de uma revista que ainda vai ser publicada sabe aquelas revistas que a Marvel a DC eu não sei mas a Marvel eu já peguei várias vezes até no Brasil é publicada todo ano a Marvel lança uma revista que é um copilado de de introduções dos novos arcos que vão acontecer ao longo do ano esse mangá ele me pareceu isso a gente tem seis páginas entende mais ou menos qual que é a história ela é promissora nos personagens que apresenta e nos conceitos que levanta mas para por aí se foi essa proposta de apresentação de um universo que vai crescer numa outra revista é interessante mas até pelo por esse caráter institucional que eu que eu senti da noite de spoiler eu achei as duas os dois roteiros fracos com um potencial interessante mas com um potencial desperdiçado enfim são os personagens são bons eu acho que eles são bem apresentados eu gostei deles eles são bem definidos em ambas as histórias tanto na noite de spoiler quanto em equilíbrio e eu queria ver mais deles eu queria ver uma um desenvolvimento melhor talvez agora para comic com 2021 sai o noite de spoiler 2 com uma história mais trabalhada com um roteiro mais dedicado que tenha mais tempo para se dedicar eu estou falando do Gabriel Arraes que fez esse roteiro o roteiro da história principal que eu não gostei a arte eu gostei a arte do o lápis foi do Dan Borges a arte final do Marical e as coisas da Débora Santos e o Cajipato fez a arte do Equilibrium a arte está legal mas o roteiro que é do Gabriel Arraes de ambas as histórias ele como eu disse eu achei ele ele fraco mas não é o roteirista que é fraco eu já li outras coisas dele que eu gostei inclusive para falar um pouco mais sobre o Gabriel Arraes eu li a Savant Sounds que é uma minissérie em quatro partes que ele vem lançando através do Catarse no ano passado ele lançou o segundo volume mas junto com Noite Spoiler eles me enviaram e enviaram acho que para todos que contribuíram com Noite Spoilers o volume 1 de DC Savant Sounds então eu li em PDF não tenho ele aqui mas eu vou mostrar algumas imagens vou inserir algumas imagens e porra que história bacana essa do Gabriel Arraes uma ficção científica e fantástica que vai acompanhar avatares personificados de sons conceituais o que eu estou querendo dizer com isso bem a gente vai acompanhar um personagem que o apelido dele é Boda mas ele é o guitarra ou seja ele é o som personificado o avatar da guitarra ele é o conceito da guitarra personificado todos os sons que existem e existiram no mundo eles são eles existem eles têm o conceito deles é personificado ninguém consegue ver só as crianças conseguem vão perdendo essa capacidade com o passar do tempo e a história vai focar justamente no encontro dessa guitarra com uma garota uma mulher já deve ter seus 20 20 e poucos anos e ela consegue enxergar essas entidades além das entidades como guitarra ou bateria ou baixo a gente fica sabendo sobre a teclado que morreu numa tempestade de sons que é um tipo de um som primordial e selvagem que se manifesta quando existe muita aclamação por determinado som como num show por exemplo mas existem outros sons que a gente não conhece além desses sons que existem como tem tempo de vida porque bem ele necessita da cultura da humanidade para existir e uma hora essa cultura se transforma a ponto de não existir mais a guitarra por exemplo a gente tem os sons primordiais o som do fogo o som da água a gente conhece o som da água e é a água que vai que sente a perturbação na força e vai atrás desse para tentar resolver o problema que o mundo pode ser destruído por causa de um aplicativo que é criado que controla o clima entende todos esses conceitos que são são misturados ambientais e conceitos existenciais do som a tudo através do som é um formato é uma trama tão interessante que o Gabriel Arraes ele inventou e ele ao mesmo tempo que ele faz um argumento interessante que de certa forma eu estou falando só do argumento ele consegue trazer uma história interessante uma narrativa interessante para envolver esses conceitos envolver o leitor nessa nessa história gostei muito do Salvant Sounds gostei mesmo ele ainda brinca com algumas coisas referências como um guitarrista que marcou bastante o guitarra era o guitarrista preferido dele que ele morreu se suicidou é uma referência a um grande astropop do rock que eu vou deixar para vocês lerem e tentarem sacar quem que é quem que não é mas isso marca bastante o guitarra e enfim gostei bastante e foi legal eu ter lido essa história do Gabriel Arraes o Salvant Sounds porque bem ler ele depois do A Noite Spoiler me fez ver como o o Gabriel se ele tivesse se ele tivesse mais tempo para A Noite Spoiler A Noite Spoiler poderia ter uma história mais interessante uma história melhor trabalhada os conceitos são legais mas falta trabalho Salvant Sounds ele se doou completamente a história sensacional e para terminar o vídeo para ele não ficar muito grande eu vou falar sobre Travessia do Rafa Pinheiro bem o Travessia ele está sendo publicado em três em três plataformas no Tapas Webtoon e a brasileira Flipthru as três as três plataformas elas são gratuitas foram até o momento que eu publiquei esse vídeo publicado os quinze capítulos que se fossem páginas elas seriam talvez oito páginas mais ou menos cada capítulo deve ter umas oito páginas então tem página pra caramba de história dessa travessia que foi publicado desde o finalzinho de novembro de 2020 e mais ou menos um por semana às vezes mais de um então enfim foram quinze que eu li até agora e foi legal ler esses quinze porque eu tenho uma puta de uma resistência de ler digital me salva de sound em pdf algumas vezes eu tenho que ler as revistas em pdf em cbr em algum formato no computador mas eu acho muito ruim assim eu não me adaptei pra mim é bem difícil e eu sempre penso em tanta revista que eu tenho no formato físico que ocupa espaço e eu preciso ler e eu quero ler eu comprei elas e eu quero ler mesmo que eu acabo deixando de lado e não lembro o digital e eu perco muito espero que vocês vão atrás e leiam essas histórias que vale a pena bem, enfim a história do travessia ela foi feita pra funcionar pra qualquer público qualquer público no que eu tô dizendo é não só o brasileiro mas o estrangeiro também e pra fazer isso Rafa Pinheiro pensou numa história muda completamente muda e em quinze capítulos ele consegue manter o interesse do leitor e eu que li esses quinze capítulos numa pancada só foi uma imersão completa num mundo alienígena desértico que lembra muito Tatooine inclusive ele passa por uma cidade um barzinho que é completo Tatooine mas a gente vai acompanhar não um Jedi ou qualquer coisa assim é simplesmente uma referência pro Rafa Pinheiro pro autor mas a gente vai acompanhar um explorador é um carinha de traços mais caninos um humanoide de traços caninos de uma raça alienígena que ele vai andar pelo deserto em busca de uns tótens que tem alguma energia roxa e aí ele vai atravessando de tótem em tótem até que chega nessa cidade esses tótens de energia são eles provavelmente captam energia ambiente talvez eu estou imaginando já que tudo depende muito da sua interpretação da imagem que o Rafa Pinheiro está trazendo e esses tótens que captam energia o personagem principal esse explorador ele anda com um tipo de uma bateria que tem mil e uma utilidades que ele vai carregando de ponto em ponto bem divertido sensacional como o Rafa é estranho falar sempre Rafa Pinheiro mas é como se esse nome fosse uma coisa só para mim mas o Rafa ele tem nessa nessa história um traço mais simples do que o que ele já apresentou em Salto por exemplo mas ainda assim esse traço mais simples não quer dizer que é é mais confuso é mais é feia a história não ela é muito boa na verdade cada traço dele ele tem uma uma grossura do traço muito maior porque ele apresenta principalmente esse desenvolvimento de uma de um detalhamento da jornada do do personagem nos vídeos o Rafa Pinheiro ele tem um canal no YouTube que é muito legal e acompanha ele então ele acaba falando muito sobre sobre geografia sobre entender a geografia do mundo de cada de cada revista que você está lendo na verdade ele fala para autores que estão produzindo ele como um quadrinista ele dá aula também então ele fala da importância de você compreender a geografia a arquitetura do local e essa revista Travessia ela é essencialmente a paisagem a arquitetura a arquitetura natural da jornada que esse personagem está fazendo você entende cada local que ele está que ele está andando por que ele está andando de um lado para o outro a todo momento você tem um senso de localização muito grande e que essa ambientação é sensacional como eu disse o traço dele ele é mais simples do que o que a gente vê em Salto em Silas mas ainda assim a característica dos personagens a gente sente uma identificação a gente sente uma identidade uma personalidade para cada um dos personagens que aparece sejam eles mais racionais ou menos racionais a gente sente uma personalidade para a própria ambientação que foi criada em Travessia bem legal assim existe um dinamismo o ritmo dela é muito bom não à toa eu li assim numa pancada só basicamente o que a gente tem em Travessia é um um storyboard um imenso storyboard que poderia se transformar numa animação assim num piscar de olhos muito fácil transformar isso em animação está tudo pronto é só é só você fazer enquadramentos ele trabalha com vários tipos de câmera mais próxima mais paisagem ele faz aquele aquele zoom ambientando o local do macro para o micro onde está o personagem dependendo da cena de ação ele traz aqueles enquadramentos seja do rosto seja apenas do olho de para onde que ele está direcionando o olhar ou para onde que ele está indo efetivamente bem é muito bom vale a pena na Travessia como eu disse eu vou deixar os links aqui mas pode ser encontrado em três plataformas Tapas Webtoon e a Fliptoon e bem é isso espero que eu não tenha me perdido demais naquilo tudo que eu falei mas essas foram as revistas que eu queria comentar hoje noite de spoiler da Editora Guará ele está em prevenda atualmente eu não sei se pelo site da Editora Guará ou pela própria Amazon é possível encontrar ainda tem esse Savage Sounds do Gabriel Arraes do Abel que vale a pena ir atrás acho que entrando em contato com os autores é mais fácil e o Tapas do Rafa Pinheiro que está todo disponível de forma gratuita toda semana tem um capítulo novo provavelmente eu li até o 15 mas até esse vídeo ir ao ar deve ter mais um ou dois capítulos a mais e eu não sei se eu leio ou espero acumular que é muito gostosa essa sensação de ler numa pancada só várias histórias e não ficar esperando mas enfim essas foram as revistas que eu queria falar hoje espero que vocês tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assiste no canal assiste o papel do preço no Facebook me sigam no Instagram no Roborso Gaudi onde eu falo sobre filmes e séries também acompanho no Spotify ou no Anchorage ou qualquer agregador o Fortaleza Quântica Fortaleza Quântica é um podcast onde eu e mais alguns amigos a gente comenta sobre filmes, séries e quadrinhos de forma temática a gente discute temas e aí são programas que tem mais tempo de 45 minutos até uma hora e 45 acho que foi o máximo que a gente chegou pelo menos com edição sem edição que eu edito foi bem mais mas enfim é um programa bem divertido então procura no Spotify ou qualquer um desses agregadores e converse com a gente a gente está também no Instagram quanto no Facebook lá vocês podem fazer traçar seus comentários a gente disponibiliza lá também os links é isso vou ficando por aqui tem o link da Amazon qualquer compra no link da Amazon vai ajudar bastante o canal e eu vou deixar o link também do que eu puder desses autores para vocês conhecerem principalmente os links do Rafa Pinheiro porque é um quadrinho gratuito então eu convido todo mundo que viu esse canal a assistir a ler também esses quadrinhos enfim além disso vários desses autores tem canais do YouTube então procura eu sei que o Rafa Pinheiro tem um canal muito legal que eu acompanho faz tempo o Mário Cal também tem um canal que eu acompanho ele é mais recente mas eu também acompanho que é muito divertido eles inclusive falam sobre as obras o processo criativo de cada um deles e é isso acho que eu já falei de mais a gente se vê no próximo episódio até mais ah e compartilhe compartilhe o vídeo para mais pessoas conhecerem essas obras que eu estou falando comentem comentem sobre essas revistas se vocês já leram o Sabbath Sound já leram o Noite Spoiler ou o Travessia a gente conversa com comentários até mais e bons quadrinhos